Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Com fé em Deus, Donald Trump será reeleito. Amanhã estaremos comemorando a vitória de Donald Trump, tá certo? Hoje não vou falar sobre isso, não vou me envolver hoje na eleição americana, até porque ela ainda está ocorrendo, iniciou-se as apurações, vamos aguardar, mas eu vou dar um palpite, vou dar um chute. Eu creio que Donald Trump consiga em torno de 320 a 330 delegados, tá certo? Então fica aí o meu chute na eleição. O que eu quero conversar com vocês hoje é se vocês já estão preparados, se vocês já pensaram como será o futuro financeiro, uma grande mudança está por vir, uma mudança radical, uma mudança que vai talvez impactar mais ainda do que o advento da internet. Não sei se vocês perceberam, mas os bancos centrais não têm conseguido implementar as suas políticas durante essa pandemia, porque o dinheiro que eles colocam, injetam, eles estão imprimindo moeda, injetando, os bancos retém, eles estão represando esse dinheiro, por medo de emprestar ou, sabe, aquele medo de tomar o calote, por não haver bons pagadores em grande número no mercado, justamente por conta dessa pandemia. Então o dinheiro está sendo represado, mesmo sendo injetado em grandes quantidades na economia. O dinheiro para nos bancos e não chega aonde deveria chegar. Pensando nisso, os bancos centrais aí do mundo estão indo na tendência de criar criptomoedas, ou seja, transformar o dinheiro atual em criptomoedas, dinheiro digital, onde eles, numa política dessa, não passariam pelos bancos, iriam direto para a conta das pessoas. Vejam vocês a chegada do PIX aqui no Brasil, que é um sistema de pagamento aí, que vai entrar em fase de teste a partir de hoje. Então, a tendência é que se digitalize. O que você precisa fazer é se preparar. Privacidade financeira, esqueça, você não vai ter. Vai acabar. Isso vai acabar. O governo vai saber quem tem, onde tem, quanto tem e como tem. Não vai haver mais o dinheiro ali em espécie, a tendência dele é acabar. Os bancos centrais já deixaram isso claro. E eu separei um artigo aqui, muito bom, que está no missas.org.br. Vou colocar na tela, não vou conseguir ler todo, porque senão ficaria um vídeo muito longo, muito extenso. Está aqui, ó. A grande mudança monetária e bancária que está por vir. Está preparado? É o que eu perguntei para vocês. Vocês estão preparados para essa mudança? No ano de 2020, algo que já era visível nos anos anteriores, se tornou ainda mais claro. Governos e bancos centrais não conseguem fazer com que suas medidas de afrouxamento quantitativo, isto é, impressão de moeda com o intuito de estimular a economia, cheguem a quem precisa. Como eu falei, eles ficam represados nos bancos. Em tese, o objetivo de um afrouxamento quantitativo é prover liquidez para os bancos, para que estes, então, emprestem para pessoas e empresas a juros baixos, para assim estimular o consumo e o investimento. Na prática, no entanto, boa parte da moeda é criada pelos bancos centrais e repassada aos bancos, fica retida no próprio sistema bancário. O motivo deste empossamento ou represamento são vários, mas o principal é o próprio temor dos bancos de levarem o calote. Em um cenário de juros artificialmente baixos e de grandes incertezas empresas econômicas, emprestar para pessoas e empresas deixa de valer a pena, é pouco rentável e muito arriscado. Consequentemente, os bancos preferem reter uma parte do dinheiro e emprestar a outra parte apenas para grandes empresas, com um bom histórico de crédito. E principalmente para os próprios governos, daí o fenômeno dos juros reais negativos nos títulos públicos dos países da Europa. Isso explica também toda a baixa inflação de preços. A base monetária criada pelos bancos centrais praticamente não entrou na economia. É o que eu falei, fica represado, fica empossado. Eles não repassam o dinheiro que estão recebendo, eles não repassam para quem deveriam, que são pessoas físicas, empresas, microempresas, para fazer a economia girar, estimular a economia. Isso não está acontecendo. São medidas pouco eficazes hoje em dia, porque não há esse giro do dinheiro, ele fica parado em um lugar. Já se fala abertamente. Essa ideia, primeiramente levantada pelo presidente do Banco Central da Inglaterra, Mark Carney, no ano passado, causou algum furor, mas depois passou. Porém, com a Covid-19, o tema não só foi ressuscitado, como já encontra em rápida expansão. Esta monografia do FMI fala sobre o assunto. O título já é explícito. Será a maior transformação monetária desde o acordo de Brenton Woods. O mesmo FMI também está fazendo conferências abertas sobre o tema. Já o Banco Central Europeu foi mais incisivo e o mais explícito. Sua intenção de implantar um euro digital já está avançada. O Banco Central da Suécia também está adiantando seus experimentos, assim como o Banco Central da China. Nos Estados Unidos, alterações regulatórias já foram feitas, permitindo a custódia bancária de ativos digitais, especialmente o Bitcoin. Uma alteração regulatória deste porte significa não apenas a aceitação do governo de que os ativos digitais vieram para ficar, como também o reconhecimento de que eles são o futuro. E realmente, se você parar para analisar, é o futuro. No futuro, não vamos ter aí dinheiro físico, linha espécie, papel. Não teremos. Vamos ter moedas digitais. Você vai ter diversos meios de pagamentos, como pagar pelo celular, pagar com cartão, pagar alguns que já estão usando o chip embaixo da pele. Você vai ter uma diversidade de formas de pagamento. Todas elas você vai não ter privacidade. Isso é realidade. Privacidade esquece. O governo vai saber quanto você ganha, de quem você ganha, quanto você pode pagar, quanto não pode pagar. Vai saber tudo sobre sua vida. Sua vida financeira vai estar nas mãos do governo. E isso é um fato e não tem como fugir. Isso já acontece em parte hoje, do modo como é. No futuro, será muito mais. É 100% sem privacidade. As consequências. Realmente, como aludiu o FMI, trata-se do maior evento monetário desde Brenton Woods. Está fora do escopo deste artigo fazer aplicações técnicas detalhadas sobre o funcionamento das moedas digitais. Basta dizer que as moedas digitais emitidas por bancos centrais terão um funcionamento similar ao Bitcoin, com a diferença de que, obviamente, serão emitidas pelos governos. E isso muda tudo. Na prática, os bancos centrais utilizarão a tecnologia blockchain para transformar as moedas nacionais em criptomoedas. O real vai virar uma criptomoeda, o peso da Argentina, o dólar vai virar criptomoeda, tudo criptomoeda. Consequentemente, o Banco Central terá total controle sobre a circulação desta moeda por meio da tecnologia blockchain, que grava toda e qualquer transação financeira. Qualquer transação financeira. Tudo que você fizer vai ficar registrado. Então, a pessoa não vai conseguir sonegar impostos, por exemplo. Não vai conseguir desviar dinheiro. Não vai conseguir uma série de coisas. Claro, vai haver alguns modos que eles vão... O ser humano tem essa tendência de buscar sempre um modo de burlar o sistema. Óbvio que vai haver fraudes. Vai continuar havendo. Mas vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil mesmo. Como uma moeda digital, o Banco Central poderá livremente criar moeda e enviá-la diretamente para a carteira eletrônica de quem ele quiser. Igualmente, o Banco Central também se torna o executor da política fiscal, por saber exatamente quem detém quantos dígitos e por estar ciente de toda e qualquer transação monetária que serão feitas via transferência de dígitos entre carteiras e que ficam gravadas no blockchain. Ele também terá o poder de tributar e redistribuir. Isso altera completamente e para sempre as políticas fiscal e monetária. Os bancos centrais não só poderão se tornar os executores da política fiscal, como também poderão fazer uma política fiscal completamente independente das finanças dos governos. Eles poderão, por exemplo, enviar moeda diretamente aos donos de restaurante que foram fechados por causa da pandemia, como uma medida de estímulo. Ao mesmo tempo, poderão punir poupadores impondo juros negativos, ou seja, cobrando juros. A pessoa que tenha muita moeda parada em sua carteira. Um sistema de várias taxas de juros controlado pelo Banco Central será a norma. Não mais serão bancos tradicionais que irão determinar os juros de acordo com os riscos ou disponibilidade de capital. Os bancos centrais poderão estipular o custo de capital que quiserem para qualquer indivíduo ou empresas que escolherem. Então, você vai ficar na mão, literalmente, do Banco Central. Tudo vai passar pelo Banco Central. Ele vai decidir tudo. Desde tributação, política fiscal, política monetária, tudo. Ele vai poder colocar o dinheiro direto na sua conta sem passar por nenhum, digamos, atravessador, nenhum banco. Ele consegue colocar direto na sua conta. Isso facilita por um lado, mas acaba com a sua liberdade por outro. Você não vai ter mais aquela liberdade, você não vai ter mais privacidade. Vão saber tudo o que você ganha, como você ganha, quem faz os pagamentos, de quem você recebeu aquele dinheiro, o que você pagou, tudo. Não vai fugir nada. Literalmente, nada. Muitos dirão que tal arranjo representará a total extinção das liberdades e da privacidade. Sim. Mas a realidade é que hoje já não temos nenhuma privacidade e nenhuma liberdade em relação ao governo e os bancos centrais, caso operemos dentro do sistema principal. Isto é, não utilizamos o Bitcoin e ouro em nossas transações. É o que eu falei. Hoje já está, você já praticamente não tem privacidade. A partir do momento que eles digitalizarem as moedas, acabou-se a privacidade. Mas esse é o futuro, o futuro da economia. É o que vai acontecer. Em breve, muito em breve, eles vão implantar esse tipo de moeda. Muitos dirão, olha, mas há profecias que falam. Aí é um outro assunto separado. Eu não vou misturar os dois aqui, porque ficaria uma coisa muito sem nexo. Então, eu estou te dizendo o que vai acontecer com essa mudança. Estou te esclarecendo que vai haver uma grande mudança. Agora, o que implica essa mudança? Os motivos pelos quais eu acho que isso ocorrerá? Aí já é uma outra história para um outro vídeo e com a participação de mais pessoas. Porque essa parte de profecias, de religiosas, eu não domino tanto como, por exemplo, o meu pai. Então, seria um vídeo para eu fazer com ele, com o Renato, junto, para a gente desenrolar esse tema. Então, seriam temas separados, só para deixar claro aí. É o que vai acontecer. O futuro da moeda que eles já estão colocando está próximo. Eles já estão, em alguns lugares, com um projeto muito avançado de digitalização. Por que você acha que o Brasil correu e implementou esse PIX? Justamente por isso. Aí tem a conclusão aqui do artigo. É um artigo grande. Eu recomendo, quem quiser, eu vou baixar aqui para que vocês vejam o link. Quem quiser ver aqui, está na primeira página do missus.org. Com a abolição do papel moeda, nenhuma transação ocorrerá em sigilo. Aqueles que quiserem manter sua privacidade e preservar sua riqueza, escapando da desvalorização das moedas digitais estatais, terão que encontrar uma maneira de recorrer a criptomoedas privadas, inclusive as lastreadas em ouro. Tudo isso é também uma péssima notícia para os bancos, que serão sitiados pelos bancos centrais, pelas fintechs e pelas criptomoedas já existentes. Eles irão continuamente perder seu papel no sistema financeiro. Já as criptomoedas serão a proteção, serão a reserva de valor. Tudo está mudando e irá mudar cada vez mais rápido. Esteja à frente da curva. Recomendo que vocês leiam para vocês entenderem melhor o que vai acontecer. E está muito próximo. É aquela história para você se preparar. Você lendo, você se prepara, você entende, você pode movimentar o seu dinheiro. Vai ficar muito mais fácil. Mas isso é uma preparação para o grande reset. O grande reset que o Banco Mundial fala é isso aqui. É uma mudança total na economia. E está aí, as portas. Não sou eu que estou falando. Estou mostrando aqui para vocês. Estou sendo apenas um emissário. Tá? Que Deus abençoe a todos. E até a próxima.